Oi Romeu, queria te dar os parabéns pelos 5 anos do programa Raio X, que eu tive a oportunidade de participar há alguns anos e tomara que continue com o mesmo sucesso de sempre. Você é uma pessoa muito querida de todos nós, todos participamos do seu programa, inclusive tive a oportunidade de trabalhar com você na dublagem há muitos anos atrás. Então eu quero te dar os parabéns novamente pelos 5 anos de sucesso do seu programa e que continue por muitos e muitos anos. Beijo, querido!